Rodada de estreia na Copa do Trabalhador 2021, a Maranhão Transporte participa pela primeira vez da competição. Quem lhe deu as boas-vindas foi a Canopus Engenharia. E o jogo já começou com essas duas ótimas defesas do goleiro de emissão. A primeira finalização do Ricardo foi assim nada bom, hein? Só que na sequência, uma boa engenharia ali na construção da jogada e numa boa tabelinha com o Boá, agora sim, Ricardo abre o placar para a Maranhão Transporte, 1x0. O experiente Marcos transporta a bola com segurança e parou na boa defesa do goleiro da Maranhão. A lã arrisca de longe, o atacante desvia e mais uma vez, Davidson faz boa defesa. O Abate cruzado e quase amplia para a Maranhão. Nessa confusão maluca, o cara derrubou a placa de publicidade e tentou ajeitar. Enquanto isso, o goleirão Houston teve que trabalhar. O experiente Marcos leva perigo para a Maranhão nessa finalização. No segundo tempo, a Canopus voltou pressionando e nessa jogada aí quase sai um empate. Olha só! Boá finaliza e parou na defesa de Deimissal. Canopus teve a chance do empate nesse lance aí com Derley. Mais uma boa jogada da Maranhão. E Moisés amplia a vantagem para a sua equipe, 2x0. No lance seguinte, Biel recebe do Léo e manda para o fundo da rede, 3x0. E a Canopus não se entregava. Olha só que boa defesa do goleiro Houston. Para sacramentar a vitória, após receber passe de Josiel, o artilheiro com tranquilidade faz o quarto gol da Maranhão. Gol de quem, produção? É isso aí, meus amigos. Fim de papo do JV3. Maranhão Transporte 4, Canopus 0. Faltou perna, nós não treinamos, mas no decorrer da partida nós vamos melhorar. No próximo jogo, um terceiro ano, sai com a vitória. E a gente pecou um pouco por falta de entrosamento, mas no final a gente conseguiu acertar ali e conseguiu fazer mais gols e graças a Deus a gente saiu... Deus nos abençoou com a vitória. Oferecimento PKS Cargas. Maranhão Transportes.